e nós vamos falar agora mais sobre saúde, sobre essa questão de vacina, de medicação contra o coronavírus. Nós estamos em contato agora com Edmilson Migovski, que é infectologista. Doutor Edmilson, boa tarde. Boa tarde, Denise, é um prazer falar com vocês. Bom, Edmilson, nós estamos vendo toda essa polêmica em relação ao Coronavac, a vacina sequer foi aprovada, chegou à fase final mesmo de comprovação do nível de imunidade, dos resultados que se pode obter, mas tem um embate político nessa situação, da mesma forma que se tem em relação à obrigatoriedade da vacina, da mesma forma que se teve em relação ao uso de máscara, em relação a medicamentos. Eu queria saber o senhor como médico, médico infectologista, que está na linha de frente do combate a essa doença, como é que o senhor vê essa politização que tem ocorrido? Terrível, né? Porque assim, a gente fica com muita dificuldade de opinar, e, quando opina tecnicamente, alguém vimpula a nossa opinião técnica a um partido, tomando uma certa posição política. Eu sou uma pessoa partidária, até na própria minha condição de coordenador de nações externas da UFRJ, e tenho uma interrupção grande com os parlamentares federais por conta da minha função, e eu procuro ser sempre muito técnico. em relação à questão de obrigar ou não, eu acho sempre muito temeroso obrigar as pessoas a fazerem determinadas ações. E, se essa for a posição, realmente, do governador de São Paulo, existem várias vacinas já licenciadas, seguras, eficazes, disponíveis na rede pública, e São Paulo, por exemplo, de vários outros estados da União, eles não têm uma cobertura vacinal de 100%. Então, eu acho que a gente ficar discutindo se é ou não obrigado a fazer essa vacina da Covid, que nem chegou ainda, a gente não tem nem ainda comprovação de que vai ser uma vacina segura e eficaz, a gente, em São Paulo, poderia, de repente, já que essa é a posição do governador, obrigar HPV, patitibê, sarampo, cachorro e o belgo, tétano, por exemplo, em tétano, em São Paulo, 90% dos casos de tétano ocorrem em adultos não vacinados, é uma vacina disponível na rede pública, é uma vacina segura e eficaz. Então, eu acho que obrigar é sempre muito complicado e começar obrigando com uma vacina que a gente tem pouco ou nenhum conhecimento, já que ainda não foi licenciada, eu acho uma posição política, temerosa, na minha opinião, e que passa ao largo de uma questão técnica que merece um pouco mais de discussão, entendeu, Denise? É, agora chamou a atenção a posição também do presidente ser contra a vacina em princípio, sendo que o governo tem apoiado outras pesquisas também, tem várias vacinas aqui no Brasil já na terceira fase de testes, né, são várias, e a gente tem acompanhado, o governo de São Paulo tentou obter apoio também do governo federal, e daí veio essa nova polêmica. Agora, em relação às vacinas, o senhor acha que há viabilidade de se começar a aplicação mesmo, não testagem, até a virada do ano? Eu acho difícil, assim, a não ser que algumas etapas sejam bypassadas, que não é o ideal. A partir do momento que você tem hoje uma doença, que é uma doença contagiosa, que a minha estimativa, que já tem até em alguns estados da União, cerca de 40, 45% da população, ou seja, já existe uma certa imunidade de rebante, não sabe ainda quantificar isso, mas, assim, e agora que você tem um medicamento que foi testado e também teve provas de que é seguro e eficaz, e vai na linha do que eu venho pesquisando, né, desde janeiro de 2020, que eu defendo, por exemplo, o uso da nitrazoxanida, de aqua-semente, inclusive com dados de volta redonda, onde esse procedimento vem sendo feito desde 8 de julho de 2020, e volta redonda, data de hoje, 415 pacientes de alto risco, né, todos com mais de 40 anos de idade, eu ou algum fator de risco, eu tenho 415 pacientes tratados, 415 sucessos de cura, sem nenhuma internação, sem nenhuma doença respiratória, sem nenhum óbito. Então, a gente começa a perceber que existe também uma alternativa e que ficar esperando a vacina chegar para voltar a uma normalidade, como você tem hoje, a população mais conscientizada acerca da prevenção, do uso da máscara. O que a gente precisa agora, Denise, é criar uma cultura para dois outros pilares. O primeiro pilar, que é a questão da prevenção, do uso da máscara, do álcool a 70, do distanciamento, isso é fundamental, tem que ser respeitado. O segundo pilar é ensinar a população a identificar os sinais precoces da COVID-19, que está longe de ser a febre o principal sinal ou sintoma. Você tem, às vezes, falta de ar, falta de paladar, falta de olfato, dor no corpo, sensação de febre, de mal-estar, diarreia, vômito, conjuntivite, uma gama enorme de sinais e sintomas. E a população, se identificando como tendo uma possível COVID, ela tem que reforçar o uso da máscara, reforçar o distanciamento para evitar contaminar outras pessoas e buscar o tratamento precoce. Então, esses três pilares vão fazer com que a gente possa minimizar bastante a morbidade e a letalidade da COVID-19, mesmo sem ter acesso, infelizmente, à vacina. A vacina vindo é um reforço adicional. Aí seria, na minha opinião, o quarto pilar de combate à COVID-19, já que eu teria, então, a máscara, detecção precoce, tratamento precoce, e também a vacinação para aumentar a nossa segurança e reduzir a transmissibilidade desse vírus. Agora, o Dr. Edmilson, o ministro Marcos Pontes, das Ciências, ele, desde o começo, estava testando esse medicamento, é netazoxanida, né? Eu tenho a menor dificuldade para falar que você remete, mas é o mesmo que o senhor estava recomendando. Só que o governo tem um problema de narrativa até eu anunciar algum avanço importante, porque, nessa semana, ele disse que todo o trabalho que ele foi feito foi encaminhado a uma revista científica, que eles ainda não tinham comprovação, que estava para avaliação. Aí ele mostrou um gráfico que era só ilustrativo, que não tinha nenhum fundamento, nenhuma relação direta com a testagem que foi feita, e aí acaba sendo desacreditado por causa da forma como foi apresentado. O senhor tem esses dados, né, que não é ainda também uma comprovação, mas foi na prática que o senhor obteve de resultados. O senhor acha que pode avançar esse tratamento? Lembrando que o governo, antes, defendia o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, né? É interessante, a minha defesa pela netazoxanida antecede essa questão do governo federal. Desde janeiro de 2020, eu tenho comprovação do que eu estou falando, eu falei sobre isso na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, falei na Academia Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, falando dos mecanismos de ação que são bem conhecidas com a netazoxanida, que é uma molécula que eu já estudo há mais de uma década, e que eu tenho, inclusive, trabalho de mostrando ação antiviral da dengue, da febre amarela e da uva dos vírus. Então, me parece realmente uma molécula mais completa, mais segura, e que na minha experiência, na minha prática, na minha prática clínica, no meu dia a dia, eu tenho resultados fantásticos e passei, né? Eu tenho hoje os dados de volta redonda, que são dados auditáveis, e tenho dados da minha prática, ou com o professor, de passar essa informação para o olho dos médicos, e tenho um total de mais de mil pacientes com zero óbito. É bem interessante isso, quer dizer, você tem evidência clínica, você tem fatos de dados que fazem com que a gente realmente pense que o que o governo federal anunciou na segunda-feira agora seja verdadeiro, até porque quem está por trás dessa pesquisa são pessoas de grande renome, né? São professores também da UFRJ, de um outro setor, mas a Patrícia Rouco, que é essa pesquisadora, a pessoa exemplar da Academia Nacional de Medicina, a pessoa que tem o nome exelar, e com certeza não iria testar o nome dela para uma pesquisa que não fosse feita com total seriedade, eu tenho convicção de que foi. Até porque esse resultado que foi falado, ainda que de uma forma superficial, ele está de acordo com aquilo que eu estou vendo, e não é vendo em meia dúzia de pacientes, é vendo em mil pacientes, o que é bastante animador, entendeu? É uma molécula segura, tem mecanismos de ação bem definidos, os resultados têm sido promissores. É um vermífugo, né? Na verdade, ele é um vermífugo, mas já tem embula, ele pega também rotavírus, norovírus, adenovírus, tem trabalho meu que mostra que pega, meu e do professor David Ferreira, que pega dengue, enferma amarela, tem outros trabalhos que não são meus, mostrando que também tem ação de virar da chikungunha, zika, influenza, vírus da hepatite B, da hepatite C, ebola, que veja bem, ele tem um mecanismo de ação bem interessante, ele aumenta a produção de interferon no ser humano que toma o medicamento, e isso já age como um antiviral, ele diminui a produção de interleucina, que é aquela substância da toda essa resposta inflamatória, ele aumenta, ele entra dentro da célula, inclusive, isso é uma pesquisa do professor David Ferreira, minha e de outros colaboradores, esse medicamento entra na célula, e diminui o metabolismo dessa célula, então, essa célula, uma vez infectada com o vírus, com menor energia, não produz grandes partículas virais, e tem um outro mecanismo de ação que ele atua no vírus, diminuindo a síntese da proteína desse vírus, a proteína estrutural, então, você vê que ele acaba tendo ação antiviral não só para esse coronavírus, e aí a gente entende o motivo pelo qual ele tem uma ação antiviral caôs, é uma medicação que não tem mais patente, tem no Brasil de sete ou oito produtores, e o tratamento, se você for comprar na farmácia, no varejão lá, sem comprar grandes quantidades, se você for desembolsar, você vai desembolsar 110, 120 reais do produto genérico, ou seja, é um produto barato, seguro, efetivo, e de amplo espectro para vários vírus, e agora, o estudo do duplo século, randomizado, perspectivo, para ser controlado, faz com que aquela nossa experiência clínica, de volta redonda, tenha mais peso ainda. Há muito tempo, o ministro Marcos Pontes vinha buscando voluntários para tomarem, porque tem aquele problema que uma parte toma o medicamento e outra toma o placebo, e depois eles estavam fazendo acompanhamento, ele fez inclusive um acordo com hospitais aqui do ABC Paulista, para poder ter uma testagem que pudesse comprovar mesmo a eficácia, agora, eu estou admitindo, a gente tem visto muitas idas e vindas em relação a essa questão de medicamentos, e não foi só a cloroquina, recentemente, nós tivemos a notícia, por exemplo, do presidente Trump tomando rei desivir, e logo em seguida foi divulgado o estudo pela OMS, que colocava esse medicamento entre outros que não teria eficácia junto com a cloroquina, então, em determinado momento, se acredita que daria resultado, inclusive, quando o Trump utilizou, eu conversei com pesquisadores direto lá nos Estados Unidos, e eles falavam que isso era o medicamento recomendado em casos mais graves já, e foi quando o presidente foi internado, quando o Trump foi internado, aí a OMS disse que não adianta. Excelente a tua colocação, Denise, que a gente vai ver a maldade que está por trás das informações, uma desse via um medicamento patenteado que custa, salvo engano, na minha parte, 2 mil dólares o tratamento, enquanto o nitrazoxanida não tem patente, tem uma ação muito boa e custa cento e poucos reais, é bem diferente de cento e poucos reais para 2 mil dólares. Essa complicação da OMS é de uma extrema... A complicação não é maldade, mas a forma como está sendo complicada. Você vê que foi nesse trabalho da OMS, eu li 12.500 voluntários, mais ou menos, e 1.200 ou 1.300 mortes, ou seja, 10% de mortes. Mas aí falam, não funciona. Por que não funciona? Porque esse erro foi cometido por outras pessoas também aqui no Brasil. Fazer um medicamento antiviral, que inibe a replicação viral, depois que o paciente agravou lá para o sétimo ou oitavo dia de doença, é igual eu vender um colete a prova de bala para quem tomou todos os tiros e dizer assim, olha, esse colete não funciona. Foi provado que não funciona, porque as pessoas, depois que tomou todos os tiros, não vai funcionar. Então, essa é a clareza que eu queria passar para você. A indicação desses medicamentos, mitoxiculoquina, ivermectina, e no meu caso, que eu tenho feito basicamente a nitazoxanida, é a indicação de fazer uma medicação precoce, não é uma medicação preventiva, é medicar nos primeiros um, dois, até três dias de doença, diminuir a replicação viral. E esse trabalho da OMS, que mostra 10% de mortes, no estudo envolvendo 12 mil e poucos pacientes, 1.200 mortes, é 10%. Então, eu levo o exemplo de Volta Redonda, onde eu tenho quase 115 pacientes, e se porventura o medicamento eu estou propondo não funcionasse, fazendo uma comparação com o que a OMS falou, eu teria algo em torno de 41 mortes, e eu tenho zero óbito, 0.300 é zero óbito. Qual é a diferença? É a medicação precoce, é colocar o colete à prova de bala depois do primeiro tiro, não depois de 10, 20, 30 tiros. E aí, aí, joga assim, olha, não funciona, tá o medicamento, eu acho que o indecidivo funciona assim, eu acho que funciona, desde que você faça precocemente. A crítica que eu faço é que tem um milhão de ação, e é fácil que esse vírus monte uma resistência a ele, e também é um medicamento muito caro. Por que eu defendo nitransfaxanida? Porque tem vários mecanismos de ação, não tem patente, é barato e tem genérico, e eu tenho uma prova clínica mostrando que o produto é seguro e eficaz. E agora, essa pesquisa da ciência e tecnologia mostrando que é um estudo do Cego, que eu não tive coragem de fazer, confesso a você, eu estava à frente de uma pesquisa onde eu ia ser o pesquisador principal e ia randomizar metade receberia medicamento e outra metade receberia o placebo. E quando eu falei, eu não colocaria a minha mãe um randomizado do Cego com tantas convicções de que o produto é seguro e eficaz. Então, essa é a questão, foi feito do Cego, ainda bem, não precisei fazer e agora a gente tem a comprovação de que o produto é seguro e eficaz. Na verdade, você, quando faz esse teste do Cego, você deixa a metade dos pacientes sem a medicação. Então, é para ver se responde a outros tratamentos que é uma decisão bastante complicada. Mas é isso, doutor Edmilson Migoski, que é infectologista lá da UFRJ. Doutor Edmilson, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes e infectadores. Até o próximo encontro.